Quem tá de frente o proibidão do rio, tem que respeitar E ele dá tira e nós, é pra atirar também Porque na R1 só tem menor terrorista Mete bala, filha, essa é a tropa do inguisa Então bota a cara, vai ganhar um montão Então bota a cara, vai ganhar um montão Peraí no palmo de 47, filha da puta Escutou agora o palmo de 47, o buzão É só rever PP, RL, pode entrar até blindado Macarrão tá palmeando com o fuzil camuflado PP, RL, pode entrar até blindado O Playboy tá palmeando com o fuzil camuflado O Playboy tá cheio de ódio, a tropa vai pular no J De melhor que goste de rachada A missão é exterminar, por melícia sim Corta a braça e perna dos terceiros A toitinha tropa vai puxar pesada e quebra tudo lá no J De meio é trigo a te rajar Somos tecelando o CPS de alemão 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 Porque na R1 tem G3, bloco e basu O fuzil do macarrão, te deixa de caramu Porque na R1 tem G3, bloco e basu O fuzil do playboy, te deixa de caramu A bloca da rua sem, me mandou eu te avisar A bloca da rua sem, me mandou eu te avisar Tá aberta a temporada, tá aberta a temporada Tá aberta a temporada, casal e saborado A bloca da rua sem, me mandou eu te avisar A bloca da rua sem, me mandou eu te avisar Tá aberta a temporada, tá aberta a temporada Tá aberta a temporada, casal e saborado É, 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 é vários pente Toma no fogo e um papado, cinco pente Bala comi na rua sem, não entra a fêmea Que se tentar ele vai escutar O pala na doce Nós é tudo bandido, e os outros o que tem Trabalha uma sem, não ente pra ninguém E nós é tudo bandido, e os outros o que tem Trabalha uma barra não, não ente pra ninguém O chefe mandou falar que é sem leme pra ninguém E eles dá tira e nós, é pra atirar também Porque na R1, só tem menor terrorista Mete bala, filha, essa é a tropa do inguista Então bota a cara, vai ganhar um montão Então bota a cara, vai ganhar um montão DCRL, pode entrar até blindado Macarrão tá palmeando com o fuzil camuflado DCRL, pode entrar até blindado O P-Boy tá palmeando com o fuzil camuflado DCRL, pode entrar até blindado Macarrão tá palmeando com o fuzil camuflado C, P, R, L, pode entrar até blindado O playboy tá palmeando com os fuzis e o camufão O playboy tá cheio de ódio, a tropa vai pular no J, ó De meio a trigo, ó de rachada A missão é exterminar o melice assim Cortar braço e perna dos t-sec, puta toidinha A tropa vai puxar pesada e quebrar tudo lá no J, ó De meio a trigo, ó de rachada Tomo, 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 tomo C, P, F de Alemão Tomo, 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 tomo C, P, F de Alemão Volque na R1, TG, Bloc, Epaçu O fuzil do macarrão te deixa te caramud Volque na R1, TG, Bloc, Epaçu O fuzil do playboy te deixa te caramud A tropa da rua é sem que mandou eu avisar A tropa da rua é sem que mandou eu avisar Tá aberta a temporada, tá aberta a temporada A vieta temporada, 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 a Os jucos que tem, trabalha um a cem, não é que pra ninguém E nós é tudo batido, os jucos que tem, trabalha um macarrão Não é que pra ninguém E nós é tudo batido, os jucos que tem, trabalha um a cem, não é que pra ninguém